Pessoal, no final dos anos 90, início dos anos 2000, tinha na MTV um programa muito famoso, que pelo menos naquela época, chamado Os Piores Clipes do Mundo. Era um programa praticamente onde surgiu o Marcos Mignon, e o que ele ficava fazendo? Ele ficava na frente de um fundo verde, onde eram projetados os clipes, e ele apontava erros nos clipes, erros grotescos, olha, aqui vai aparecer o câmera, aí ele ficava comentando, olha esse clipe do Supla, coisa e tal. E um dos clipes que ficou mais famoso, o clipe que ficou mais famoso, que recebeu o prêmio de pior clipe de todos os tempos, foi o clipe do Rap da Pamonha, do Rodney D. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver o comentário do Marcos Mignon a respeito desse vídeo. E em um determinado momento ali da análise do videoclipe, o Mignon fala o seguinte, olha, ou esse cara é o mais legal do mundo, ou ele é o mais tosco. E eu posso utilizar isso para falar agora do maestro Dante Mantovani, que agora é o presidente da FUNARTE. O que é FUNARTE? É a Fundação Nacional das Artes. Ou ele é o mais legal do mundo, ou ele é o mais tosco. Porque quando você começa a olhar os comentários dele, e eu vou ler os comentários para vocês, são comentários tão absurdos, é algo tão escabroso, que você acha até engraçado, né? Você dá risada de tão engraçado que são os comentários. Mas aí você lembra que eles estão ocupando um cargo importante no governo, e toda graça acaba sendo perdida. Mas quem que é o Dante Mantovani? Ele é autor de livros, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, sobre música clássica, tem programa de rádio, dá curso na internet, e é também youtuber. Bom, ele é youtuber com 6 mil inscritos, eu tenho 27 mil, então o que significa que eu também sou youtuber. Não sei se esse é um termo muito bom. Mas enfim, olha só o que ele fala. E ele é, obviamente, discípulo, seguidor do Olavo de Carvalho. Então eu vou ler para vocês o que ele está falando. É tudo verdade, está tudo o que ele colocou, falou em vídeos, que depois foram apagados, e tem ali pensamentos dele. Então eu vou ler aqui para vocês. Entre outros assuntos, ele afirma que o fascismo é de esquerda. Diz que fake news é um conceito globalista para impor a verdade da imprensa. Chama a Unesco de máquina da propaganda em favor da pedofilia. Então a Unesco tem uma máquina de propaganda a favor da pedofilia. Exatamente, a Unesco. Aí ele fala o seguinte, Membro da Cúpula Conservadora das Américas e aluno de Olavo de Carvalho. Ele tem um vídeo inteiro dedicado a explicar um comentário recente do ideólogo. Falando um comentário recente do Olavo de Carvalho. De que o filósofo alemão Theodor Adorno, da escola de Frankfurt, teria escrito música dos Beatles. E qual que é o objetivo disso? Não é que Adorno tenha falado assim para os Beatles. Faça isso, faça aquilo, faça a liberação das drogas. O teórico desenvolve a teoria e o agente vai lá e age. Na esfera da música popular, vieram os Beatles para combater o capitalismo e implantar uma maravilhosa sociedade comunista. No mesmo vídeo, o maestro traz as relações... Olha só a relação que ele traça. Ele traça as relações entre os serviços de inteligência e a indústria fonográfica americana. Dizendo que agentes soviéticos infiltrados inseriram os certos elementos em músicas para fazer experimentações em engenharia social com crianças e adolescentes. Todas essas teorias da conspiração, elas sempre falam de criança e adolescente. Porque isso causa um pânico. Porque as crianças e os adolescentes são considerados o futuro. Então, quando você começa a fazer uma teoria da conspiração, você fala que está movimentando, que está atingindo crianças e adolescentes. Porque passa a ideia, nossa, vai influenciar o nosso futuro. 50 anos de futuro completamente condenado por conta dessas ações. Aí ele continua. O resultado, o rock de Elvis Presley e dos Beatles. Seria parte de um... O resultado, aí ele fala rock de Elvis e dos Beatles, seria parte de um plano para vencer os Estados Unidos e o capitalismo burguês a partir da destruição da moral, da juventude e das famílias. Olha só, agora essa é outra relação que também é fantástica. Ele é muito criativo, né? Ele fala o seguinte. O rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. Então, o rock ativa o aborto. E a indústria do aborto alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. O próprio John Lennon disse abertamente, mais de uma vez, que fez um pacto com o Satanás. Agora, depois de Leonardo DiCaprio, como inimigo do governo Bolsonaro, nós temos John Lennon, que também já está morto, que é um inimigo muito bom, porque Bolsonaro adora inimigos fictícios, inimigos imaginários, que não existem mais. Agora, no caso, John Lennon é o inimigo do governo Bolsonaro. Elvis Presley também, mas segundo o Homem de Preto, talvez eles aderam, possivelmente, agora, o maestro, ele deve acreditar nos Homens de Preto. Ele deve ver aquele filme do Tommy Jones e do Will Smith como sendo um documentário, não como sendo um filme de ficção. E lá eles falam que o Elvis não morreu, ele só voltou para casa. Então, ele deve acreditar também que o Elvis acabou voltando para casa também. Uma das principais ideias é a defesa da degradação da arte. Até o século XIX, a arte era muito importante para a sociedade. As pessoas eram educadas para gostar de coisas belas, apreciar a beleza. Diz em vídeo de 2016. O caminhão aqui do gás está passando, não é propaganda, esse vídeo não está sendo monetizado ou há uma propaganda aqui subliminar. Então, o ministro, o ministro não, o presidente da Funarte, o maestro, iria ouvir o jingle aqui da companhia de gás, iria falar que esse vídeo aqui tem uma mensagem subliminar para você comprar gás. Então, mas é tudo isso, tudo isso é verdade. Eles estão me pagando aqui para eu implementar isso e para que você possa consumir, que é tudo na sua cabeça, mexendo no mindset, como o presidente da Funarte está falando. Uma das principais ideias é a defesa da degradação da arte. Até o século XIX, a arte era muito importante para a sociedade. As pessoas eram educadas para gostar de coisas belas, apreciar a beleza. Em um vídeo de 2016, fala, no século XX, a arte passou a ter uma outra função e deixou de ser veículo fundamental, fundamentalmente, da beleza. Ele confunde aqui arte com erudição. Não são coisas completamente diferentes. Você gostar de coisas eruditas não é só aquilo que é erudito que é arte. Então, ele é completamente deturpado o conceito dele que ele tem de arte. O belo pode ser uma coisa para você, pode ser bela, outra para outra pessoa pode não ser. O ministro aqui, por exemplo, bastante calvo, meio gordinho, o ministro não, o presidente da Funarte, calvo, gordinho, ele é aquele calvo que tenta tampar a careca, então ele pega o cabelinho e coloca aqui para o lado, tampando. Algumas pessoas podem achar bonito, outras podem achar feio, então é muito subjetivo. Mas calma, aqui tem mais, tem mais. Ele fala o seguinte, olha só, agora eu preciso finalizar isso para vocês. Em seu site oficial, Mantovani também compartilha aforismos com resumos de seus pensamentos. Em um deles, diz que na música experimental contemporânea, abre aspas, é praticamente obrigatório imitar peidos, seja mediante emprego de instrumentos musicais ou do fome gerado aparato eletroacústico. Então, tudo agora que nós ouvimos na nossa música contemporânea são peidos, nas palavras do próprio presidente da Funarte, o maestro Mantovani. É incrível, né? Mas Dante Mantovani, ele tem o nome Dante, né? Que o nome falou Dante Alighieri. Mas, enfim, qual que é o objetivo dele estar aqui, dele ocupar esse cargo? É justamente incitar a militância, causar repúdio por parte da oposição, principalmente da esquerda, que gosta muito dos Beatles e acaba reagindo. Dessa forma, reage, ativa a militância, Bolsonaro consegue se blindar porque a militância está ativada, e mais uma vez, imagens negativas não colam, não conseguem grudar, não conseguem penetrar no governo Bolsonaro. Nós já falamos sobre isso em outro vídeo, também vou deixar o link aqui na descrição, juntamente com o vídeo do Marcos Mignon, no Pior Esclips do Mundo, comentando o rap da pamonha. E à noite eu vou falar, vou fazer um outro comentário, falando que Bolsonaro, ele não tem um... Ele não tem eleitores, o que ele tem é um exército. Nós já falamos sobre isso, mas é interessante reforçarmos esse tipo de assunto. Então, considere se inscrever no canal, ative aqui as notificações, me siga no Twitter, arroba Profileo Oficial.